Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Luciana Mirihadi e vocês não estão enganados não, vocês estão no canal da família Zaca, mas hoje eu invadi esse canal para trazer para vocês um biscoito de polvilho assado, mas eles estão aqui ó gente, e eles estão chegando ó, você quer invadir a casa de quem? Oi gente, tudo bem? E aí pessoal, ela tá invadindo o nosso canal, mas nós invadimos primeiro a casa dela, estamos em Goiânia aqui faz uns três dias, só curtindo. Gente, esse casal são fenômenos, vocês têm que conhecer pessoalmente, a hora que vocês conhecerem, vocês ficam com vergonha não, pode chamar que do mesmo jeito que eles são aqui ó, por detrás da telinha, eles são ao vivo, por isso que eu faço questão de recebê-los sempre aqui na minha casa e de levar vocês também para o meu canal, para os meus seguidores conhecerem vocês. A gente que sente o prazer enorme de estar aqui. Fica contente, é a pena não estar conosco aqui, o meu amigo Giovanni, porque ele tá longe hoje, tá atrás da câmara. Ele é o nosso cameraman. Hoje eu tô aqui, prazer em receber vocês aqui, prazer para a gente também estar no canal da família Zaca né? Prazer é nosso gente. E quem gostar da nossa presença aqui, já clica aí no like, já compartilha esse vídeo aqui no seu Facebook, WhatsApp e Instagram, que hoje a receita é diferenciada, é um biscoito de polvilha direto do Goiás né? E direto do Goiás. E o importante, o canal é meu, mas o livro Corenário em Casa, tá aqui, adquire o livro, aí ela vai explicar como é que tem que fazer. O link vai estar debaixo né? É, o link com a permissão do dono do canal e da dona né? Total permissão. O link para vocês adquirirem esse livro tá aqui na descrição do vídeo. Você de todo o Brasil, de todo o continente europeu e também do Japão, podem receber nosso livro aí na casa de vocês. O livro aqui no Brasil, ele está, peraí que ele tá putucando meu fogão fogão da manhã chique, é sem querer eu já cozinho meu dedo aqui. Isso, aqui ó, esse livro aqui, por enquanto aqui no Brasil né Giovanni, está com frete grátis. Então, adquire logo o seu viu gente? Agora vamos para a receita? Vamos lá. Ah, e convida também para ir no meu canal Culinária em Casa. Não tá convidado, tá convidado. Visita o canal Culinária em Casa, vai estar na descrição do vídeo, tudo os dados certinhos. Se bem que outra receita que ela fez, já tá também lá. É, tem receita de pão maravilhoso aqui no canal. De pão, de bolo. É sucesso hein gente, olhe lá. Ó, hoje é biscoito de polvilho, gente, e a receita vai pouco ingrediente e é muito fácil de fazer. O problema é só o tempo, porque como rende muito, é uma receita que rende muito, vocês vão ver. Então a gente tem que reservar um tempinho a mais, tipo umas três horinhas do dia para estar preparando essa receita. Mas é gostoso, chama a família, chama as crianças, que é uma receita muito saudável. Vamos lá. Com certeza. Aqui ó, primeiro, aqui tem quinhentos gramas de polvilho azedo. Eu tô fazendo com azedo, mas pode fazer com doce também, não tem problema. O azedo a diferença, ó, que ele é mais grosso e o o azedo é mais grosso e o doce ele é mais fininho, tá? Mas os dois são da decantação da mandioca, então é a mesma coisa. Duzentos ML de leite, duzentos ML de óleo de sódio faz com celos, um ovo inteiro, meia colher de sopa de sal e duzentos ML também de água, bem quente, a água tem que tá fervendo. Então, vamos primeiro pra água que a gente tem que descaldar esse polvilho aqui, ó, Guedes. Tá vendo? Ó, como tem aqui, tá vendo? Como se fosse fazer um pão de queijo. Sim, faz até um chiclete, né? Isso, aí E feito isso aqui, ó, cê vai mexendo e já vai acrescentando também. Vai, Maria, vai botando aqui leite. Isso. Isso, agora o óleo. Ah, vai pôr no meio dele? É. Vai dando aquela equilibrada. Óleo, isso. Põe meia colher de sal. E a colher de sal. Isso. E agora que a gente vai desfazer esses bruminhos aqui. Eu vou com a mão porque assim eu acho mais fácil. Ó. Pode colocando aqui, Maria, mais o leite. Isso. Óleo. Tá quente, você, se você não tem a mão. É cuidado, né, gente? Tem a mão mais sensível, pode fazer com a espátula, tá? Mas realmente com a mão fica mais. É, mas eu gosto mais fácil. Faça a manipulação, né? Vai, Maria, leite. Isso. Pronto, foi todo. Isso, foi todo, viu? Ó. Ficou pra cair um pedaço de farolta. Caiu? Volta pra cá, porque aí o pedaço é grande. Vai fazer uns bons biscoitos. Sim. E ela vai ficar molinha mesmo, viu, gente? Ó. Agora pode colocar aqui e manejar um ovo. Tá ficando bonita a massa, hein? Tá, não tá, Guedes? Ó. Bonita mesmo. Vou mexendo aqui, já vou mostrar pra vocês a consistência que ela tem que ficar. Olha a consistência. Até aqui tá fácil, né, Guedes? Tá, e fica uma massa bonita, lisa, né? Fica, lisona. Se quiser, pode bater na batedeira, viu, gente? Pode bater com o garfo da batedeira também. A gente faz assim porque nem todo mundo tem batedeira, né, Guedes? Eu tô estranhando assim, como a Maria que não tá fazendo, se você fosse fazer, o que você ia pôr bem? Eu ia colocar a dinomoto. A dinomoto dá o tempero, né, Maria? Mas é ótimo porque a gente pode fazer, passar pra eles a sugestão de saborizar. Pode colocar um alinho. Ah, pode colocar também? Pode, pode colocar uma cebola ralada ou um pozinho. Que legal. É, pode colocar assim, o aroma que você gostar. E o queijo também, né? O queijo fica bom também, hein? O queijinho ralado também fica bom. E também pode fazer ela doce. Já comendo? Já, já, já. É a mesma massa com o açúcar de açúcar. Aqui em vez de colocar meia colher de sopa de sal, você coloca meia xícara de açúcar. Ou três colheres de sopa de açúcar, entendeu? Ah, legal. Aqui, ó. Gente, você tem a opção de você usar essa manga com o biquinho perlé ou só cortar. Aqui a pontinha, a gente cortou a pontinha, fica mais fácil. Olha a consistência. Até aqui tá fácil, né, Guedes? Tá, e fica uma massa bonita, lisa, né? Fica, lisona. Se quiser, pode bater na batedeira, viu, gente? Pode bater com o garfo da batedeira também. A gente faz assim porque nem todo mundo tem batedeira, né, Guedes? Eu tô estranhando assim, como a Maria que não tá fazendo, se você fosse fazer, o que que você ia pôr bem? Eu ia colocar dinomoto. Ah. A dinomoto dá o tempero, né, Maria? Mas é ótimo porque a gente pode fazer, passar pra eles a sugestão de saborizar. Pode colocar um alinho. Ah, pode colocar também? Pode, alho, pode colocar uma cebola ralada ou um pozinho. Que legal. É, pode colocar assim, o aroma que você gostar. Com queijo também, né? Hum, queijo fica bom também, hein? Hum, queijo enralado também fica bom. E também pode fazer ela doce. Já comendo? Ah, já, já, já. Já? É a mesma massa com o açúcar. Tem uma coisa aqui que isso, que em vez de colocar meia colher de sopa de sal, você coloca meia xícara de açúcar. Ou três colheres de sopa de açúcar, entendeu? Ah, legal. Aqui, ó. Gente, você tem a opção de você usar essa manga com o biquinho perlé ou só cortar. Aqui a pontinha, a gente cortou a pontinha, fica mais fácil. Não precisa comprar o bico só pra fazer o biscoito, né, Maria? É. E a gente tá usando a manga aqui, porque tem, se não tivesse, a gente usava um saco de arroz, de açúcar. Dava um jeito, improvisava. Um pouco grosseiro, é. Se tiver, tem que ver. Aqui, ó, coloca assim pra ficar mais fácil, Guedes, ó. Tá vendo, Guedes? É, certo. E a gente despeja, porque fica mais fácil de trabalhar. Já pré-aquece o fogo, numa temperatura de 180 graus por 10 minutinhos. Massa bonita mesmo, hein? É, ó. Aqui, você vai pegar uma assadeira, puxa ali, Maria, pra mim, por favor. Puxou. Dobre aqui, ó. E aqui cê vem, ó. Lembrando que ele cresce. Lembrando que ele cresce, então deixa um espacinho, ó, de um lado, de um pro outro, assim, de uns dois centímetros. Eu vou fazer isso aqui e a gente já mostra pra vocês. Olha aí, meus amores, tá vendo? Três formas. Rende muito. E aqui ainda tem, ó, pra mais três formas. Então a gente vai levar pra assar. Forno pré-aquecido, temperatura 180 graus por 20 minutos, mas já expliquei pra vocês. O ponto é, tem que sair estralando do forno. A gente já volta pra tomar um cafezinho. E, ó, só um segundinho. Dá pra ver quem fez mais aqui, né? Ai, Maria, assim. Não tem vergonha não, né, Guedes? Viu? Olha aí, meus amores, acabamos de tirar do forno, ó. Vou despejar aqui na grade. Pra quê? Pra esfriar. Gente, não pode deixar suar, tá? Eu tenho que deixar ele esfriar numa grade, assim, ou numa grade de fogão, Guedes, ou do micro-ondas, ou numa de churrasqueira, assim, ó. Numa pelinha. Não pode deixar numa superfície lisa, né? Não pode. Por quê? Porque sua embaixo e aí ele pega umidade. Acaboxinho, aí ele fica murcho. Então tem que deixar ele assim, ó. E eu ainda, que eu faço assim, e coloco ainda alguma coisa assim pra não, sabe? Pra não encostar mesmo embaixo, ó. Ah, pra ficar realmente... Suspenso. Suspenso. Aí agora, gente, experimentem. Vai, Guedes, vai. Vamos lá ver. Deixa eu ver também, porque eu tenho que saber. Vamos ver se tá com. Vamos ver. Ó. Ó, gente. Nossa, olha. Meu, ó o barulho. Tem que estralar. Chega pertinho aqui, amor, pra eles verem. Ó. Tá vendo? Ó. Tem que sair estralando. Hummm. É disso que eu tô falando. Não é? Gostaram? Gente, que delícia. E, ó. Já assamos tudo isso. Tem mais duas formas ali no forno. Tem mais essas duas. Nossa, como rende, né? Porque a receita é barato. Rende muito, não é? Olha. Olha, as criançadas vão amar, hein, gente? E se eu quiser fazer pra vender, como é que eu faço? Você sabe? Sabe, Guedes? Não. Não. Não, eu sei. Não, eu sei. Basta ou num potinho, mas aí não pode entrar ar depois que coloca. Tá vendo? O fogo Cuidado com o fogo Tem que sair meio que estralando do forno Então tá com a temperatura muito alta, baixa Sabe? Vai ali Primeiro você vai ter que ir conhecendo O seu forno pra depois o seu biscoito ficar top Vai fazer um teste, né? Fazer um teste É barato, né? Não é uma receita Não, vale muito a pena mesmo Vale muito a pena O dela ficou uma delícia, né, Bem? É, de vocês vai ficar melhor ainda Melhor ainda Com certeza, não esqueçam de se inscrever Aqui no canal da Família Zaca Deixar bastante gostei, né? Tem vídeos quantas vezes por semana? Três vezes por semana, segunda, quarta e sexta E da minha amiga aqui Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo É vídeo todos os dias De manhã no canal Culinar em Casa E o link do meu canal vai estar aqui Tudo, tudo certinho E pra você comprar meu livro Você, do Brasil Pela Editora Zero Tá vendendo também em todo o continente europeu E também lá no Japão Da minha querida Maria Zaca Viu, gente? Então vocês já podem adquirir Pro Brasil O frete é gratuito E está custando R$ 49,90 Pra você comprar O link tá aqui na descrição do vídeo Olha, a gente tem as melhores receitas aqui, gente Aproveita Agora meu amigo Giovanni do Acordeon Fala, pessoal aí Tô aqui, só do outro lado tremendo aqui, ó É isso aí Valeu Fiquem com Deus e até o próximo Tchau, gente Amor, agora vamos tirar a foto Mas, ó Tem que ser deitada a foto Senão não cai Caramba, não vai caber os três aqui no chão? Pra deitar? É só a foto, doido Não quero que me dê isso não Não, não vai ver Não, é meu Você fez pra mim, pô Deixa eu ser guloso, cara Não, é que ser deitada a foto Não vai ter Não, não vai ter Não vai ter Então, eu vou ter